Voltamos com Câmara Notícias. A Associação Coupa em Brasil, associação sem fins lucrativos que atua na superação da pobreza por meio de formação e trabalho, completa 100 anos de existência. A Coupa em Brasil é uma associação sem fins lucrativos, de caráter privado e natureza filantrópica e beneficente, que atua na área de assistência social e defesa e garantia de direitos. A Coupa é uma entidade, como o vereador falou, filantrópica e que atua no Brasil já há 100 anos e tem trabalhado ultimamente com muito afinco na superação da miséria, na superação da pobreza, na linha de formação, de assistência, em muitas frentes e em muitos estados do nosso país. Na sessão ordinária desta terça-feira, a ONG recebeu uma moção de congratulações, proposta pelo vereador Adalto Totó e aprovada pelos demais parlamentares, pelos 100 anos de existência. Foi oficialmente fundada na Alemanha e chegou ao Brasil em 1923. A Coupa é uma associação alemã, fundada pelo padre, pelo Beato, hoje Beato, do Coupa, no século XIX, 1849. Ela chegou no Brasil em 1923, aqui no Brooklyn, foi nossa primeira unidade. Os imigrantes, os imigrantes alemães, vieram para cá e foram fundando entidades no Brasil. fundaram primeiro em 1923 e em 1973 surgiu a Federação Coupin, a obra Coupin do Brasil, que é a que eu presido. Mas a Coupin tem presença em todo o território nacional, há 100 anos, atendendo de norte a sul do país. A missão da ONG é transformar as realidades sociais no exercício da cidadania, através do desenvolvimento profissional, ambiental, cultural, religioso e comunitário. A Coupin realiza uma série de microprojetos e de projetos medianos em todo o território nacional. A Coupin do Brasil está em 18 estados da federação, nós temos 166 unidades. Nós trabalhamos com formação profissional, combate à fome e à seca, com a qualificação de jovens e adultos e muitos outros cursos que garantem a mulher vítima de violência, condições da subsistência após uma situação difícil que tenha passado em sua vida. Ou seja, a Coupin atende uma série de microprojetos que visam promover a família. Essa é a nossa missão. O vereador Adalto Doutor acredita que o sentimento que o grupo gera foi o que o moveu para a realização da moção. Sentimento. Sentimento de engrandecer ainda mais a Coupin. Para quem não sabia, ou quem não conhecia, ou sabia que existia ou não existia, a Coupin na cidade de Osasco, a gente trouxe para as redes sociais. Trouxemos aqui o presidente, o padre Alexandre, o bispo Monsenhor, lideranças da Coupin, toda essa criançada que está aqui para falar um pouquinho do amor que ajuda no terceiro setor. Aqui está se falando de famílias e está se falando de amor. Eu fico muito feliz de ter... Olha o sorriso lá. Mostra lá. Olha o sorriso. Olha o sorriso. É isso. É isso que eu quero ver. Sorriso das crianças. Então é por isso que eu estou muito feliz de ter feito a minha parte dessa vez e você também pode fazer a sua parte. Pesquisa no site a Coupin no Brasil que você vai saber de uma maneira e um jeito de estar ajudando, de poder estar sendo, como diz o nosso amigo aqui, um voluntário. Viva a Coupin! Viva! O sacerdote Alexandre Pessoa Garcia, em nome da Coupin Brasil, agradeceu a homenagem. Quero agradecer, assim, a iniciativa do vereador Adal Totô. Muito bom, muito bom estar aqui. O senhor ter aberto as portas para nós. E também quero agradecer de coração a presença do nosso bispo. A Coupin é uma entidade católica e a presença do Dom João Bosco, bispo da nossa diocese de Osasco, nos faz sentir, assim, unidos. A igreja, a nossa pertença primeira, primitiva, e também a Coupin como um braço social da igreja. Então, muito obrigado, Dom João Bosco, por o senhor estar aqui. O senhor que nos abençoa sempre, eu posso dizer que Deus o abençoe grandemente. E para aqueles que gostariam de ajudar, é muito simples. O trabalho social, ele sempre precisa de ajuda. como você pode ajudar? Você me perguntou como você pode ajudar você sendo voluntário numa Coupin, que a gente tem bastante trabalho. Está aí, ó, as crianças, que é um trabalho que a gente faz, que nem o novo vereador falou, tem o trabalho futsal e o trabalho de convivência e fortalecimento de vínculo. E ajuda também humanitária, né? Então, você ajuda a Coupin sendo uma voluntária.